Boa tarde, gente querida, gente maravilhosa Gente, eu tô tão feliz Ai, eu tô feliz também, que eu tô com as caindo, né? Mas enfim, gente, eu tô feliz Tô feliz demais, viu? Tô feliz, porque gente, o nosso programa O nosso programa, depois do piloto, né? Olha, é uma pele que a menina não tava, né? Mas olha, foi maravilhoso É o nosso segundo dia de gravação, gente! E aí, as empreguetes online! Exatamente, gente! Diretamente pra você, tá, gente? Com muito carinho Vamos convidar agora o pessoal Vamos, né? Mas antes, o que vocês acham pra gente sentar? Não sentar? É bom, né? É bom, tô cansado, tô com a gente inteira A gente já ficou famosa, a gente ficou muito famosa A gente corre o dia inteiro, né? Não é verdade? Hoje, 40 anos Fim pra academia Vai lá, ó Aí é só Tô muito cansada É verdade E olha, o que o pessoal pode entender sobre nós ficamos famosos, né? É simples Entender como nós ficamos famosos Gente, é fácil, né? Vem assistir esse dia 16 de novembro Aqui no Estúdio Madrid, o nosso espetáculo As empreguetes Em busca de um sonho Que se realizou Não é verdade? Bom, né? Porque são atrizes aqui famosas, maravilhosas, né? Atrizes e atoros, né? No caso, né? Mas, enfim Gente, e o povo O pessoal que tá aguardando pra entrar no programa É essas pessoas maravilhosas Que também fazem parte Do elenco desse espetáculo Não é verdade, gente? Que tem a ver com essa história, né? Não é verdade? Exatamente Então, então vamos começar chamando, né? A maravilhosa, maravilhosa Né? A nossa lindíssima, não é verdade? Né? A nossa querida Dona Fernanda Por favor, Dona Fernanda Fica à vontade, meu filho é nosso Fica à vontade E olha, gente A Dona Fernanda Ela tem uma participação muito maravilhosa Com a gente, não é verdade? No espetáculo, né? Por quê? Porque é ela que, no caso Deu abrir as portas pra gente trabalhar Porque senão eu não tinha dinheiro Nós chegamos aqui, né? Amanhã Exatamente E claro que antes dela Nós tivemos também a Júlia da Mercedes Que também já era daqui Nos ajudou, né? Mas olha O que é que eu vou sentar de novo? Vou sentar de novo Porque Eu já tava sentado aí nos bastidores Mas tô cansado Né? Muita correria agora Que estamos famosos e famosos Exatamente, né? Agora vamos chamar o resto do pessoal Que é o pessoal maravilhoso também Que tá esperando pra entrar aí, né? Que é a nossa querida Maravilhosa Patrícia Não é verdade? Pode entrar na Patrícia Com vontade É uma pessoa bacana Fica vontade Isso Nossa, fica um monte Fica à vontade Gente, isso aqui Ela é maravilhosa também Ela não gostou da gente No começo, né? Não gostou Não gostou A gente não gostou A gente não era de nada Sabe aquela coisa Da pessoa Ficar subestimando As pessoas por aí Não é verdade? Só que eu, minha maninha E o Lamborghini aqui Mercedes Isso, quer dizer A Mercedes Nós mostramos que isso é o contrário Na verdade Nós fomos lá E fizemos a diferença Então estamos aqui Não é verdade, maninha? Exatamente, maninha Não é isso aí? Não é verdade, Monza? Mercedes Mercedes Mercedes, exatamente Mas não é verdade, senhor Não é verdade? Não é verdade? Então, a Fernanda Não é verdade, Ana Patrícia Não é verdade, Ana Patrícia É isso aí Então, vamos chamar o restante aí Maravilhoso também O nosso querido Maravilhoso, brilhante Né? O nosso querido Carlos, gente Por favor, seu Carlos Pode entrar Pode entrar De seu modo Pode ficar à vontade Pro programa é nosso Não é verdade? Gente, olha O seu Carlos Eu também tenho uma participação Muito especial No nosso espetáculo, né? Porque a gente Ele E na verdade O único defeito que ele tem É que ele gosta Da dona Patrícia Mas tudo bem Ele é perfeito Nesse mundo Mas enfim E também a Mercedes Também Infelizmente dessa falha Mas tudo bem Todo carro tem sua falha também Por isso que muitas vezes Ele está sendo mecânico Mas enfim Quer dizer Então Vamos continuar o programa E vamos chamar o restante Porque o seu Carlos Eu vou falar nosso primeiro Depois Muito interessante Vamos lá Vou chamar a nossa querida agora, gente A nossa querida Produtora, gente Essa produtora tem histórico, gente Viu, gente? Por favor Dona Cris Maltina Entre Maravilhosa, gente Maravilhosa Maravilhosa Fica à vontade O programa é nosso Gente, olha só A dona Cris Maltina Ela é uma pessoa também Que tem muita participação No espetáculo também Assim, como o seu Carlos Porque eles se juntaram, né? E deram a oportunidade Para cada um de nós Estarmos aqui Nesse programa E sermos famosas, né? Afinal, vocês merecem, né? Ai, seu Carlos Obrigado Seu amor Eu sou amor Como é que o senhor consiga O amor da nossa Patrícia Não tem nada com o senhor Eu quero saber Meu Deus do céu Não fui falar sobre isso Mas, enfim, né? Só pode levar para o nosso programa, né, gente? Mas, enfim, né? Tudo bem Então, gente Vocês sabem o que temos aqui hoje de novidade? Ué Gente do céu Nós vamos ter aqui daqui a pouco Nós vamos convidar A nossa querida Ana Carolina, gente Quem é a Ana Carolina? A Ana Carolina, gente Ela é a principal Do espetáculo A Batalha dos Anjos Né? Essa Batalha dos Anjos Gente, maravilhosa É maravilhosa Por quê? É uma batalha Que ela tem muito a ver Com o nosso cotidiano Com a nossa vida Não é verdade? É uma lição de vida É uma lição espiritual Muito boa Por favor, entre em cena A dona Fernanda Opa, desculpa Quer dizer, a dona Fernanda está aqui, né? Quer dizer É que parece As duas são lindas Do mesmo jeito Por favor A dona Ana Carolina Pode entrar Seja bem-vinda Viu, dona Ana Então, dona Ana E aí O que você está achando Que está aqui o nosso programa hoje? Não Bom, bom Não, amiga Obrigado A gente é uma coisa boa A gente é criança A gente tem vergonha Da direitação Não é esse mesmo Não é normal, né? Muito bem A dona Patrícia, por favor Tem algum e-mail já para nós Porque nós também estamos recebendo Já e-mails aqui Nosso programa A gente acredite Para saber sobre o seu personagem Da Batalha dos Anos Os Anos Batalha dos Anos Batalha dos Anos O meu personagem ali é uma menina Que vê E sentindo Que é o Danilo E quando A menina Eu e minha amiga Só um pouquinho, viu, Danilo? Só foi um pouquinho mais alto O áudio alcançava A voz da senhora Porque a gente não é rico ainda A gente está começando agora o programa Entendeu? Ele fica até aí Então os toques Para os produtores, né? A gente produtores, né? A pessoa que quer No caso patrocinar a mão, né? Como assim? Nesse começo Nesse eu já comecei, né? Ah, sim, por favor Repita uma coisa para o cara ouvir E agradecemos a audiência dele, né, gente? E dele e o de nós público aí Obrigado Por favor Eu sou uma menina Que ela é D E a gente fala O que é o Danilo É o Danilo fabricando Começa o Vitório Sendo com ela no palco E depois que acaba isso Ela se acostume E começa a batalha entre os anjos E o Danilo caindo Interessante, né? Interessante A batalha dos anjos Do mal E dos anjos do bem E a coisa está no meio Ela que vai ser uma pessoa importante Que vai estar lá Sendo o intermédio entre os dois Entre o lado do bom Ou eu adoro os anjos, né? A gente está interessando A coisa que vai ser Duda, Ana, parabéns Dona Patrícia Sim Tem alguma coisa para a nossa convidada Algum e-mail Alguma coisa Uma pergunta Mais perguntas para ela ou não A questão para as outras Ah, entendi Porque a senhora já está sabendo de tudo Nosso programa Tem uma pergunta A senhora Ana Qual é o nome da sua personagem Na peça Batalha dos Anjos? Joana Joana Um nome bonito Bonito isso Maravilhoso Um nome bonito, né? Verdade Bom, então Já que tem uma pergunta Para a nossa querida atriz Não é verdade? Olha, Ana Nós desejamos a você sucesso Sempre, gente Sucesso Sempre, né? E olha Felicidade para você Nesse novo projeto Acredito nos outros também Que você venha a fazer Com a A Cia Teatral, né? Guerreiro da Arte, né, gente? É uma atriz aí Que tem uma promessa De ser um grande Destaque no futuro Parabéns, viu, Dona Ana? Obrigado pela tua presença Pelos teus minutos aí Obrigado, viu? Pode ir Pode ir Obrigado, viu? Pronto Isso, obrigado Ela é linda demais, né, gente? É uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa maravilhosa De criança, já sabe o que é De criança É criança, né? Principalmente com as crianças Que pelo amor de Deus Mas não é tudo Cara, é... Você queria despertar mais de libertado? Você usou uma pergunta Para a Bichicola? É Mercedes, gente! Ai, desculpa Eu esqueço Esse soco aí Na sua cara O que aconteceu? É O que aconteceu? Bom, é... Assim Digamos que eu estava ocasionalmente Andando por aí Certo? Desculpa, gente Que tem uma luz muito forte Na minha cara Ah, é a Mercedes 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 É um assunto Para depois É um assunto importante Meu Deus do céu Deus é pai Deus é mãe Oi, senhor Carlos É pessoal dele É verdade Verdade Bom, vamos chamar agora Nossa outra querida convidada Que está aqui hoje É verdade Nossa, a gente Ela também é uma Uma grande jogada Quando também Entra em cena Arrebenta Gente Tá? Ela é Nada mais Nada menos Que a Bruna Ribeiro Por favor Bruna Seja bem-vindo, Dona Bruna, seja bem-vindo. A senhora está feliz de estar aqui no nosso programa hoje? Muito. É mesmo? Maravilha, achei que a gente foi boa demais, né? Ainda é uma criança. Progredito, muito bom. Você viu só? Ele é assim mesmo, sempre bom lindo, né? Em todos os aspectos. Obrigado, Dona Bruna, fique à vontade. Dona Patrícia, tem uma pergunta para o nosso convidado aí? Lógico que tem. Aê? É o Alexandre. Só um minutinho que a dona Mercedes está com o toque de óleo, está morrendo. Está ruim, está ruim aí não, Mercedes, está tudo bem? Está tudo bem. A senhora quer que ela chame o mencão? A gente acha que ela melhorou, né? Vamos prosseguir, né? É verdade, vamos prosseguir o problema, né? Então, por favor, Dona Patrícia. É o Alexandre do Paraná. Quem? Ele quer fazer uma pergunta. Peraí, dá um que é? Do Paraná. Parabéns, Paraná. Cidade linda. Eu estou com o primeiro larinho, do Paraná, parabéns a vocês, parabéns. Já morei lá um pouquinho. Ai, que bom. A minha vida não. Tudo assim? A gente vai nascer, mas que é isso? A minha vida não. Digo, não, mas eu ia sempre falar que ela era meio rebelto quando era criança. E aí, eu digo de novo. Ai, do meu Deus. É de muita morela. Meu Deus do céu, Dona Patrícia. Ai, do que é, Dona Patrícia. Não se dão bem, gente. Calma. Vamos continuar? Gente, só uma verdade. Quando você vê esse teu nosso espetáculo, você vai ver como esses dois se entendem bem. Viu, gente? Quando tem essa relação mais amorosa dos dois. Ah, por favor, fique bom. Então, o que a Bruna está achando de estar relacionada ao projeto dos Andres? Bom, é ótimo porque não é só um texto, nem o que, atuar. É uma questão de vida e tudo isso lá. Nossa, é bem interessante. Adorei. Dona Patrícia está até 4 horas. Você está até 3 horas. Parabéns. E como que é assim, dê um pouco mais do seu personagem, o que é que ele faz, mas ela vai comentar a peça. Minha personagem é o braço direito da personagem Joana. E... E levando que é a Ana Carolina que faz, né? Isso. E sempre, quando a Joana vê, sempre, ela conta a gente com a Raquel e a Raquel faz a mesma coisa. Nossa, interessante. Adorei. Gente, vem assistir espetáculo, né, gente? Vem assistir espetáculo. Me falaram que esse espetáculo tem dado a prevista para a dezembro, não é isso? Dezembro. Dezembro, né? Então, vem assistir, né? Muito bonito o espetáculo, né? Muito bonito. Se você como vê com o espetáculo. Muito bem. Então, a Bruna, me diz uma coisa também. A senhora está contente com esse projeto? Muito. É muito bom. Interessante. Obrigado. Obrigado mesmo por apresentar a senhora aqui, viu? Obrigado por alguma coisa que, infelizmente, tem pessoas que não se entendem mesmo, entendeu? Mas tudo bem. Minha maninha vai aprender a melhorar esse ponto. Vai ser com a dona Patrícia. Mas, enfim. Obrigado, dona Patrícia, novamente. Vai com Deus. Até a próxima. Obrigado. 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 mas enfim, vamos chamar agora a nossa última convidada de hoje para encerrar nosso programa com a maravilhosa, a brilhante também, atriz menina da CIA Teatral, Guerrilho da Arte que também está participando do espetáculo A Batalha dos Anjos que está junto, contracenando com a Ana Carolina e a Bruna Ribeiro, que esteve aqui com a gente há pouco por favor, Dona Fernanda Scaletti Fique à vontade, graças a senhora então, Dona Fernanda, você está contente com o sucesso da festa porque essa vida é inocente, o pessoal já está interessando já está bom, já está adorando que bom, Deus abençoe você Dona Patrícia, tem alguma pergunta para ela também? que maravilha Raquel do Porto Alegre Oi gente, Porto Alegre de Porto Alegre Tchê É Tchê É Tchê É Tchê É Tchê É Tchê e algumas pessoas já estão mandando e-mail para a gente né gente, legal espero que logo mais pessoas de Osasco também São Paulo região esperta também mande também vem para nós né legal qual é a pergunta da nossa cara ouvinte então ela quer saber qual é a mensagem que o Projeto dos Anjos pode fazer para as pessoas olha aí Dona Fernanda, que importante a pergunta aí hein então então o que a gente quer passar para o público é que é muito interessante também a vida dele espiritual como a vida do dia a dia que eu acho muito importante mas também exatamente a gente é muito importante né a gente assim como nós que estamos correndo nós também estamos estudando a nossa alma né gente nosso espírito né e portanto Dona Fernanda é muito legal isso aí essa artista é muito bacana tem que dar uma pergunta para ela também como que é o seu nome do personagem? Rebeta e o que o seu personagem faz? é o meu personagem ele não acredita muito que as meninas falam de espírito eu sou meio ativa tá gostando de fazer essa peça? muito é um prazer é bacana gostou né gente olha eu sabia que crianças faz um projeto tão importante assim estão gostando de fazer porque as crianças eu acho que nem sabem disso né tem noção de pessoas não né tudo bem Ana Fernanda olha é que a gente não tem muito tempo sabe a gente poderia fazer um curso participar do gastronomato acho que as outras convidadas né mas a gente tem que fazer muito tempo né né então olha nós agradecemos a gente da senhora aqui tá obrigado a gente só ter separado a gente da senhora pra volta né e nós trabalhamos com um minuto lá como esse né minha tá tomando água de coco quem só voltou a tomar água demais com a minha mania né é uma delícia eu vou trazer pra vocês pelo menos sentir através daí né o nosso sabor é cara é ó uma delícia meu deus e batapá a gente dá uma delícia também o que? batapá é que eles não sabem são da cidade né maninha é exatamente não é batapá não sei se você vai só sei que eu gosto de comer lá é bom é batapá é batapá é batapá é batapá esse menino está bom, gente, poxa, eu só sei que é gostoso, é uma delícia, viu, mas como, é muito bom, né, então, gente, vamos ser a nossa treina por hoje, não é verdade, e, gente, lembrando que dia 16, né, gente, de novembro, vai ter aqui a apresentação, a estreia do nosso espetáculo, né, o que me chamou? Foi ridículo o seu Carlos chamando a linda da Patrícia. Dona Fernanda, mesma coisa, como vocês estão participando do projeto pintual desse, não tem mais interação, não? Não, já está igual, não. Eu acho que tem que contar o Luiz Clúbio, do que eu com medo, sabe, mas tudo bem, né, tudo bem. Bom, enfim, nós vamos, né, lembrar vocês, né, gente, como está dizendo, que dia 16 de novembro vamos ver o nosso espetáculo aqui, do Estudo Madrid, né, gente? Qual é o nosso espetáculo, gente? Em pregredo. Em busca de um sonho. Vamos fazer com mais energia? Em busca de um sonho. Ficou tudo atrapalhado, gente, mas é organizado. Esse povo todo atrapalhado, gente, é o melhor a gente fazer de novo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Vamos lá. Vamos falar o espetáculo? Em pregredo. Em busca de um sonho. Agora foi, né, gente? Legal. Essa ensaiagem, a gente é assim mesmo, tudo ao vivo é desse jeito, né? Mas, legal, parabéns. Juntana Fernanda novamente. Dá sucesso para vocês no novo programa. Isso aí? E, gente, lembrando que nos próximos programas nós vamos estar trazendo novos quadros, não é verdade? E vamos também, gente, estar aí divulgando muitos trabalhos que a Cia vai estar fazendo daqui até dezembro, ano que vem, né? E muitas novidades também, não é verdade? Vamos estar mostrando o trabalho da dona Adriana Brandão, gente. Não é verdade? Gente, é uma ótima dança aí, né, gente? Olha, ela dança muito bem, dança demais, né? A mãe parece que seduz, como dança, né? Isso é maravilhoso que ela é, né? Eu que ensinei para ela. Oxente. É, mas não duvido, não. Maninha, sempre foi bom nesse negócio de dança. Visite, gente. É. Né? Mas é uma coisa que eu não sei como negar. É verdade. Mas, então, vamos falar sobre os cursos, sobre as novidades que terão muito mais ele pela feita através da Cia Teatral Guerreiro da Arte e também aqui no Estúdio de Madrid. Tá certo, gente? O nosso beijo, né, gente? É isso aí. Eu tô do beijo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô. Ah, então tá bom. É que isso é muito engraçado. Ah, obrigado. Que linda. Que linda. É verdade. Obrigada mesmo. Obrigada. A gente fica emocionada. Eu tô comendo e tiqueta. Tá vendo? É tiqueta, certo? Gente, um beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Fui que eu vou ler. Vamos dormir. Tchau. Obrigado. É isso aí, galera.